Boa noite, estamos aqui com a Tati da Viola e Milão Prado. E aí pessoal, tem alguma programação para esse ano já? De CD, de música de vocês? Como está o trabalho? É, trabalhando bastante. Esse ano a gente grava o nosso primeiro CD. Somos de Bragança Paulista, né? E o pessoal está pedindo bastante, graças a Deus, bastante shows. Interpretando os melhores compositores, né? Importante, né? Exatamente. E como surgiu a dupla? Como que foi? Conta um pouco para a gente. Na verdade, nós somos maridos e mulheres, nós somos casados. Que legal. Então, através de... a gente já se conhecia, a gente só tocava violão. E ela conheceu uma orquestra em Bragança, ela entrou na orquestra, eu também, para não ficar sozinha em casa, tive que ir junto com ela, né? E aí ficou essa dupla maravilhosa. A gente foi ensaiando, ensaiando e estamos aí, caminhando. E ficou um comprometimento bem, né? Marido e mulher e dupla. Então, para eu não ir sozinha ela vai, para eu não ir sozinha eu vou com ela. Tá certo, gente. É aí que alcança o sucesso. Muito obrigada por você estar participando do nosso programa O Sonhador. E vamos ver se daqui para frente é só sucesso. Obrigada, obrigada. A gente que agradece. O Lima também, né? Isso. E o Max também. Esse é o Max, nosso amigo Bernal, né? Através do Bernal que a gente está aqui, sempre vai nos nossos shows lá em Bragança. E deixa uma palavra positiva então, uma frase positiva para o nosso programa O Sonhador. Olha, que esteja muito sucesso nessa carreira de vocês, né? Que seja muito produtivo esse programa. E que não acabe nunca e levantar a bandeira nossa que não pode deixar morrer a bandeira que é a música sertaneja raiz. Tá certo. Tá certo, gente. Muito obrigada. Obrigada.